Muito bom! Se vocês quiserem produzir uma ave cinza, qual o melhor gene para isso? No vídeo de hoje a gente vai falar da diferença entre o gene azul, que é muito conhecido, nós brasileiros, tem muitas aves que essa cor, e o gene lavanda, que não é tão conhecido, mas que sim tem muitas raças com esses genes. Vamos falar um pouco deles aqui. Eu sou o Ricardo Dornos, sou tecnista e você está aqui no canal da Chakra Dornos. Vamos lá! Bom, primeiro vou falar do azul aqui. Ele é um gene co-dominante, significa o quê? Que esse gene tem ação diferente se ele estiver na homozygose ou na heterozygose. Então vamos supor que uma ave não tem nenhum desses genes, então ela qualquer outra... Ela não vai definir. Ah, mas ela tem um gene que é do gene azul e não tem o outro. O outro gene é o outro alelo. O que ela vai ser? Ela vai apresentar essa cor azulada que a gente conhece. E se tiver os dois, ela vai ser uma ave splash, uma ave branca com pintas pretas. Por quê? Esse é um gene que ele interfere na produção da eomelanina. Eomelanina é um pigmento preto. Então ele vai diluir esse pigmento preto normal em todas as penas. Ela vai ter um nível menor do pigmento preto, mas não vai sofrer, não vai ter influência nenhuma na felmelanina, que é o pigmento marrom. Quando tem homozygose, ele fica mais forte. Essa ave vai ficar muito mais clara, como se fosse uma ave esbranquiçada. Só que vai ter essa característica de uns splash, de uns espirros pretos na penna. É uma ave muito bonita. O splash tem uma foto, logo eu te mostro. Uma ave bem bonita mesmo. Só que esse é um gene, o azul exatamente, é um gene muito difícil de você manter nos plantéis. Porque quando você cruza azul com azul, não necessariamente vai nascer. É só azul e nasce de tudo, é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui tem uma ave splash, essa ave mais à esquerda aí, que ela é branca com esses splash pretos, uma ave preta e uma ave azul. Então se eu cruzo, vamos supor, uma ave splash com uma preta, eu vou produzir 100% azul. E se eu cruzo duas azuis, a produção vai ser esse quadrado que está aí. Vai ser 25% preto ou não azul ou não splash, tá? É muito importante porque não necessariamente, a gente fala muito assim, ah, preto, preto, preto. Não necessariamente uma ave azul cruzada com a azul, ela vai sair preta, tá? Quando que isso acontece? Quando ela tem esse tom uniforme de azul. Aí sim, isso significa que ela tem outros genes que fariam dessa ave preta com a adição de uma dose do azul, faz com que essa ave fique cinzenta, tá legal? Então se eu cruzo duas azuis, 25% preta ou qualquer outra cor, que não seja azul em splash, 50% aves com o gene azul, com o visual azul que a gente vê, que é esse cinza, e 25% de splash, que seria essa mistura aí de uma ave branca com esses espirrados pretos, tá certo? De novo, gene muito bonito, gene muito bom para você trabalhar, porque você consegue ter bastante variedades dentro mesmo do plantel, ou seja, você tem aves splash, aves pretas ou aves azuis, sem interferir no padrão da raça, sem ter que ter três baias diferentes. Então isso é muito bom, mas se você quiser ter só azul, você não consegue, você consegue ter só splash, tá? Se eu cruzar splash com splash, 100% da cria vai ser splash, ok? Bom, e além do azul, o que eu posso ter? A gente tem lavanda, tá? O lavanda, ele é um gene recessivo, também autossômico, certo? Se não tá ligado ao sexo. E ele interfere na produção da melanina. Tanto da eumelanina, que é o preto, quanto da feomelanina, que é o marrom. Então ele vai diluir por igual essas duas produções de melanina e visualmente a gente percebe que ela dilui muito mais a feomelanina do que a eumelanina, tá? Então você tem uma ave toda azul, é um azul diferente do azul do blue, né? Mas ele é mais homogêneo e tal, e um pouquinho mais claro também. Mas é um azul, é uma ave cinza, uma ave bem bonita. É fácil manter plantéis puros, porque quando você cruza lavanda com lavanda, só sai lavanda, tá? Então você não vai ter essa bagunça de splash, de preto, como tem no blue. E ele é o gene preferido para produzir raças puras, tá? Então quando você tem uma ave cinza pura, cruza, ela com ela só sai ela, é o lavanda e não é azul. E muitos acham que é o azul, né? A gente vê, ele chama de azul esse tom de cinza, tá legal? E aí tem uma diferença, é bem marcante aqui, dois animais da raça Brahma, tá? Um lavanda, a gente chama isso aí de Isabelle, tá? Mas é um animal, seria o nome, segundo a APA, né? A Associação Americana de Agricultores, ela chama Petri Lavanda, né? Seria aí o Perdiz Lavanda, esse é um nome técnico. A gente chama aqui no Brasil, acho que de Isabelle é alguma coisa, né? Mas enfim, o nome é regional mesmo, a gente fala ave mil, coloca o nome que eu quiser, não é isso? Mas legal, e aqui um Perdiz azul, certo? Para a gente ver a diferença. Então quando você olha o peito da ave, o corpo da ave, os dois são azuis. O lavanda mais claro, o azul mesmo, o blue um pouco mais escuro, mas ambos são azuis. Agora, quando você vê a felmelanina, que é o dourado, tá? No caso do Brahma azul aqui, ele tem outros genes que interferem na despigmentação ou na diluição, que é um nome que a gente usa para a genética, genética de cor, né? Da felmelanina, então você tem esse dourado mais claro. Mas ele não tem lavanda, tá? E aí quando você vê, tipo, a bola da asa, você vê esse marrogane, você vê esse vermelho descastanho mais intenso. No Isabelle, no lavanda, não, você não vê, você sabe que está lá, se você der um zoom aí no seu celular, você sabe que está esse gene aqui, ó, tanto no pescoço, na bola da asa, quanto aqui nas costas do animal, mas você não vê ele tão intenso aí quanto é no azul, tá legal? Então essa é a diferença de ambos, aquele vídeo muito rápido, informação assim, bem, bem rápida mesmo, tá? Só para vocês terem essa informação. Ricardo, se eu cruzo um azul com um lavanda, o que que acontece? No F1, ou seja, na primeira cria, você vai ter alguns animais azuis, outros animais de outra cor, vamos supor preto, tá? Não vai ter lavanda, lavanda não aparece porque ele é recessivo. E se eu cruzo esses irmãos, se eu cruzo azul com azul, filho desse lavanda, aí sim eu vou ter 25% desses animais lavanda. Que ele pode estar misturado com azul, pode estar misturado com preto, e aí você vai ver um lavanda mais puro, ou ele pode estar misturado com um splash que vai dar um branco, tá? Visualmente, o splash com lavanda dá um animal muito branco, muito branco mesmo, porém, você vai ver um pouquinho umas nuances esfumaçadas do preto, que pode confundir, tá? Eu acho que a gente não conhece muito gente no Brasil, mas pode confundir com um animal chamado Dan, tá? D-U-N, ou Smoke, que é um animal branco, que é um bem, bem clarinho, você vai ver um cinza bem clarinho. Esse Dan é uma variação do gene branco dominante que nós falamos no último vídeo, tá legal? Não vai ser importante, vocês daram uma revisada lá. Não falei do Dan, falei só do branco dominante. Vou falar esse Dan lá na frente, quando eu falar de todos os outros genes que são mais importantes pra gente aqui. Bacana? Obrigado por estar até aqui, de novo vídeo rápido, mas eu gostaria de ouvir seus comentários. Vocês têm animal lavanda, têm animal azul, sabia que tinha essa diferença das cores? Comenta aqui pra gente. E, de novo, qual gene vocês querem no próximo vídeo, tá legal? Tô fazendo compilado, não manda no meu privado, por favor, manda aqui nos comentários, porque daí se alguém gostar, vai dar uma curtida, vai falar, ah, eu quero também. E aí, aqueles genes que têm mais pedido, a gente puxa da fila, né? A gente fura a fila e traz eles antes, tá legal? Obrigado por estarem até aqui. E senta o dedão no like aí, se você que não é inscrito, por favor, se inscreva. É importante, é muito importante pra gente a quantidade de inscritos no canal. Joia, forte abraço aí, de novo, até o próximo vídeo.